Possibilidade Criatividade E visão muito além do que imaginamos Esses são os três pilares básicos desta instituição O Centro de Tecnologia da Informação Localizado na cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo O CTI é o ponto de partida quando se trata de popularizar as novidades que o mercado privado oferece O CTI é uma instituição de pesquisa ligada ao governo federal Dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia É uma das unidades de pesquisa do ministério Que é voltada a pesquisas na área de tecnologia da informação Nela nós congregamos diversos projetos Que estão relacionados com software, com desenvolvimento de hardware, software E voltados à melhoria da qualidade de produtos e serviços voltados à comunidade Criada na década de 90, a divisão de tecnologia tridimensional do CTI Acumula vitórias em desafios É aqui no CTI que são projetadas essas próteses São peças para o quadril, braços e até mesmo cabeças Tudo em 3D O Jorge vai contar pra gente como que é esse espaço O que as pessoas buscam em tecnologia ou desenvolvimento aqui? Bom, várias áreas Aqui nós temos nesse laboratório Três focos principais Um deles na indústria Então a gente usa essa base de ferramentas computacionais Ferramentas de impressão 3D Conhecida como impressão 3D Para dar soluções para a indústria Nós usamos também para agilizar experimentos científicos Então muitas universidades vêm aqui A gente apoia esses trabalhos Porque muitas vezes um aluno não consegue fazer um dispositivo Porque ele não tem estrutura para isso lá na universidade E o importante Que a gente tem uma grande dispersão no Brasil É a área médica O Jorge relembra casos curiosos Que chegaram aqui como um desafio Mas foram superados Esse é um exemplo O que é desenvolvido aqui Aqui um paciente que realmente teve um acidente Não é isso, Jorge? Exatamente Abriu aqui a parte craniana E para fechar isso aqui depois Esse molde é onde eu consigo então Ter uma forma de moldar um material que é barato Um material de grau médico Que é barato Estão em todos os hospitais disponíveis Você molda essa prótese perfeitamente Na hora da cirurgia para colocar nesse paciente Tem um outro exemplo aqui também De um acidente de um menino Você imaginou um garoto perder uma parte também óssea Só que aí O crânio cresce Como que vai desenvolver uma peça Sendo que a cabeça O crânio da criança vai crescer, né Jorge? Pois é É como colocar um sapato e ficar com ele Permanente, né? Na sua idade de adolescente Ou fica trocando de tempo em tempo Para não trocar esse sapato Ou não trocar essa prótese Que é um custo grande para o Estado E sempre uma intervenção cirúrgica é crítico, né? O que a gente faz aqui? Nós desenvolvemos também uma prótese Isso foi desenvolvido já há mais de 10 anos Uma prótese em que ela acompanha o crescimento Os vetores de crescimento ósseo Em função, na época, esse garoto tinha 12 anos Ele sofreu um acidente E perdeu essa parte óssea Então essas placas vão deslocando De acordo com o movimento dos ossos Como se fosse uma cortina Como se fosse uma cortina Com as várias persianas, né? E aí ele mantém o cérebro dele coberto Esse é sem dúvida um grande orgulho para o Jorge E toda a equipe do CTI Depois de 10 anos ele esteve aqui visitando a gente A gente não recebe os pacientes Não fala com eles Mas ele quis vir E está perfeitamente bem Por que ele sente uma dorzinha? Quando chove só, né? É muito incômodo É, a pergunta que eu fiz É se ele sentia alguma coisa Ele disse que sentia o formigamento Quando o tempo estava para chover E Campinas não chovia há quase 60 dias E nesse dia choveu muito a noite Porque ele falou que estava sentindo o formigamento Virou o groto do tempo então agora Virou o homem do tempo Olha só a foto do garoto aí E agora um rapaz formado com toda a equipe do CTI Algumas máquinas aqui parecem que saíram de filmes de ficção científica Dá só uma olhadinha nessa máquina Que vai recortando objeto camada por camada Até surgir um globo como esse Sem emendas ou colas Essa que você está vendo agora Onde passa um laser É justamente uma máquina inovadora, né Jorge? Essa que faz aquele desenho Gráficos super legais Assim, inimagináveis até uns anos atrás Totalmente inimaginável Isso é como eu estava dizendo Para a indústria, por exemplo Que desenvolve produtos Você desenvolver um produto E colocar ele no mercado E esperar Para ver se ele vai ter um bom resultado Hoje não Você desenvolve Você tem praticamente esse produto na mão Depois que você vai desenvolver a sua linha de produção Então essas são ferramentas Que foram usadas Como protótipos Que a gente chama de protótipos Então pode ser usado na indústria Pode ser usado na área médica Como um modelo Um modelo que a gente chama biomodelo Um modelo em que o médico, o cirurgião Vai ter na mão Um material que é a réplica exata desse paciente Muitos dos nossos atletas paraolímpicos Tiveram seus modelos de próteses Iniciadas em trabalhos como esses realizados aqui O CTI teve a honra de levar tecnologia Para o espaço, acredita? Há 10 anos nós mandamos Na época que o tenente-coronel Marcos Pontes Foi para a Space Station Nós mandamos um experimento feito nessas tecnologias Que foi totalmente inovador Não há um registro no mundo De um experimento sido feito Com essas tecnologias Embarcando na Space Station Hoje ela tem uma máquina dessa lá dentro Qual a importância de uma tecnologia como essa De 3D? De que maneira que ela favorece a sociedade? De que maneira ela baixa o custo de cirurgia? Ou o risco na cirurgia? Imagina que você está fazendo um projeto de alguma coisa Quanto mais informações você tiver sobre esse projeto Sobre onde você quer chegar Sobre o que o seu cliente quer Melhor E ela te facilita isso Porque ela te dá todos esses caminhos De você entender melhor o que o seu cliente quer Na cirurgia a mesma coisa É um paralelo Quando você faz um planejamento cirúrgico de alta qualidade Que é o que te permite Uma prótese totalmente adaptada a esse paciente Que a gente chama de medicina customizada Isso facilita sobre a maneira O resultado final de uma cirurgia O custo Isso implica em que? Reabilitação desse paciente de maneira exemplar Riscos para ele e para o próprio cirurgião Que diminui o risco Custos para o sistema de saúde Você reduz o número de cirurgias Você reduz a intervenção O tempo da cirurgia reduz De maneira que você gasta menos Por exemplo, um paciente numa anestesia Quanto mais tempo ele ficar É risco desnecessário e custo desnecessário E mais do que isso Ele se reintegra à sociedade De maneira muito boa E ele ao invés de receber do governo Ele passa a pagar imposto Porque ele passa a ter um emprego Então isso para a previdência social também é espetacular O CTI é um celeiro de novos cientistas Pessoas que vêm até aqui em busca de aprendizado E levam até seus estados, cidades O que aprenderam na instituição Nós recebemos muitos alunos aqui Desde o segundo grau, universidade Pós-graduação, doutorado, mestrado A gente pratica isso A gente também leva essas tecnologias para fora daqui Nesse fim de semana nós estamos indo para o Paquistão Dar um curso no Paquistão Nós vamos, vários estados brasileiros também Dar treinamento Porque a gente quer irradiar essa tecnologia para fora Só lembramos que o CTI desenvolve essas próteses Somente a pedido do médico responsável pelo paciente Tá bom? E no próximo programa As novidades para os deficientes visuais E as diversas formas de utilizarem tablets e celulares Até lá Música 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 Música